Bem, a nossa reportagem se encontra aqui no bairro do Alto da Tubiba, onde vamos começar com a Dona Anja, né? Ela que vai falar a respeito da sua comunidade. Dona Anja, aqui, essa semana, teve limpeza aqui na sua comunidade? Teve só em duas ruas, né? Essa rua aqui não foi passada, só na principal rua. A Prefeitura, recentemente, está fazendo essa limpeza. Você acredita que vai ser feito em toda a comunidade? Eu acredito que não, porque vai descer lá pro mutirão, né? Não vai voltar pra cá, né? Hoje é 16 de julho, né? A gente está aqui no bairro do Alto da Tubiba, onde a gente também fez denúncia a respeito da limpeza, porque aqui não existe pavimentação, aqui não existe galeria. Como é que é a situação aqui pra vocês, aqui, morar aqui no meio dessa sedentina, galeria céu, né? É horrível, né? Porque ali, você está vendo ali, que ali, desce tudo, desce isso e desce tudo ali. Aí disse que ia fazer a galeria, mas até agora ninguém resolveu nada e está aí. Dizem que vocês estão vendo aí. A senhora aproveita e faça o apelo em nome de toda a comunidade, porque assim a gente vai levar o conhecimento das autoridades pra ver o que é que pode ser feito. A gente só quer que eles façam saneamento, né? A rede de esgotar ali, que a gente não tem, e passar aqui nas ruas, como ela disse que passar, porque elas sobem pra pedir voto, né? Só isso mesmo. Essa galeria que escorre aqui na sua rua, em outras ruas, elas escorrem de noite pra dentro do açude de Otobai, é verdade? É verdade, é verdade, de noite mesmo. É, aqui não está tendo nenhuma limpeza não, né? Como vocês estão vendo aqui, está toda a céu aberta, as galerias, só passou o traço ali, só fazendo, espalhando terra ali, somente, mas não tem nenhuma limpeza. É a galeria, céu aberto, é cheia de buraqueira por aqui. Se chamar um SAMU aqui, não tem como chegar. As condições aqui pra vocês é que é caro, é conviver aqui com a galeria do teu aberto, e isso aí, a senhora, aproveita, faz isso aqui, ó, também a vigilância sanitária, o pessoal da saúde, a secretária, a Ilana Mota, ela vem aqui ver a situação de vocês aqui com esse problema de saúde? Não, a única coisa que a gente soube que ela esteve aqui ontem foi pra dizer aí que vinha, só botar um pouco pra fora. Vamos conversar aqui com mais uma moradora. Como é o nome da senhora? Eliana, como é que é a comunidade de vocês aqui conviver com galeria a céu aberto aqui de noite, hoje, 16 de julho de 2014, né? Qual o apelo que você faz para as nossas autoridades de tomar as providências? Que eles tenham um pouco de vergonha na cara, né? E vem dependendo do povo, os moradores do barco, que eu acho que aqui não mora bicho não, mora gente, ser humano. Porque quando é pra ele passar pedindo votos, ele sabe rir na porta de cada um, ele sabe pedir, sabe prometer mundo de fundo, e quando passa as eleições que ganha, esquece que tem gente morando no Atatubiba aqui, é uma ruma de criança morando aqui no Atatubiba, nessas ruas aqui, que nem terminava de fazer ainda, é xixi, é cocô, é tudo que não peça, é barata, é rata, é todo tipo de inseto, por causa de criança, as crianças só devem doer, nem só as crianças, os adultos também, por causa dessa cebolleira que corra aí, céu aberto, dia e noite, né? A gente queremos o quê? Que eles tomam providência nisso aí, minha gente, que isso é uma imoralidade, já faz muito tempo, não é de agora não isso aí. E as ruas também, tudo esburacada, não passaram uma máquina, passaram uma máquina ali em duas ruas, eu tapioar aí, fizemos a limpeza do Atatubiba, fizeram não, fizeram porcaria, só faz porcaria aqui no Atatubiba. Quer dizer que essa limpeza agora, essa semana aqui, não foi feita? Não. Porque aqui a gente observa que está realmente todo o mapa e continua, as galerias aqui abertas, quer dizer, para a senhora isso não é limpeza? Não, se isso aí for limpeza para eles, eu não sei o que é sujeira, mas não, porque é pior que está pior que o lixão aqui. É, pois eles estão em providência e vêm, a gente só queremos isso, a gente não queremos nada mais, só queremos limpeza e uma moradia digna para a gente morar. Como é conviver aqui no meio dessa pedentina? O mosquito, o pessoal da saúde, ele faz visita a vocês aqui? A gente saúde faz, mas elas não dão vencimento, né, porque isso aí, isso aí precisa de fazer uma galeria, para se, é, a fé, do xixi, para tirar do meio da ruim, enquanto não tirar não vai organizar, é barato, é rato, é mosquitado, é tudo que você pensar de ruim tem aqui nessa escola. Comenta na comunidade que as autoridades só procuram aqui fazer uma limpeza em época de imensão, isso aí, confirma. Confirmo, e mal feita ainda mais por cima, viu? Só tapeia para engambelar o Vesta. A senhora aproveita e faz o apelo em nome de todos os moradores, para que a prefeita, o secretário, tenha mais providências com essa comunidade. É, dona prefeita, minha filha, faça um favorzinho, olha aqui para a gente do Alto da Tubiba, venha fazer uma limpeza digna aqui, digna, por favor, viu? Não faça, a senhora vai saber passar aqui no tempo de eleição, vai? A senhora vai ganhar o da senhora aqui, estamos tudo esperando para dar a volta à senhora. É importante, a gente está ouvindo aqui os moradores do Alto da Tubiba, né, a gente veio averiguar por que sempre foi feita a limpeza de terra-tranagem aqui na comunidade, mas, na verdade, aqui não existe, foi feita alguma rua e o resto ficou para trás, os problemas que, anteriormente, a gente mesmo denunciou e a gente veio ver pessoalmente para ver se realmente foi feito todo o serviço, né? Os moradores aqui confirmam que essa limpeza não foi feita, aí como você ouviu, mas alguém quer falar aqui porque a gente vai levar isso ao conhecimento dessa autoridade para que possa melhorar, então, a comunidade de vocês. Recentemente, a prefeitura fez limpeza aqui na comunidade de vocês, aqui do Alto da Tubiba. Essa limpeza foi feita realmente? Foi feita. Como é o nome do senhor? O senhor fica à vontade para falar sobre a sua comunidade, como é conviver com essa Ferdentina aqui de noite? Não tem previsão, se essa bozeira tomando de conta já acabou, não tem como, né? Algumas estão cheias de buracos, cheias de mato, cheias de mosquitos, cheias de comida, cheias de espalhado, cheias de tudo. Aí não tem condição. Quer dizer que a Márcia veio e passou ali na frente, assim mesmo, não concluiu o serviço, foi embora. O que a senhora espera dessa gestão? Voltar a fazer serviço, cumprir com a obrigação em aceitar fazer melhoria para vocês aqui? Eu não espero nada, não estou vendo, só tem promessa e não faz. Passar a Márcia e só fizer por cima. Já por cima. Como é conviver com essa Ferdentina? O mosquito aqui, a céu aberto, o pessoal da saúde visita vocês, o secretário, a prefeitura. A prefeitura esteve presente aqui? Não, não teve, não teve não. A gente sauda, até na pessoa, mas não tem como fazer nada. Porque ela não tem autoridade, claro, ela tem autoridade, né? Aí então, só não sabe o que, a deudada. Tem mais alguma coisa que o senhor quiser falar a respeito da sua comunidade, porque a gente vai levar isso ao conhecimento das autoridades e pedir para que possa realmente fazer o que tem que ser feito, né? Para que a gente possa também mostrar a realidade dos fatos, né? A senhora também quer falar um pouquinho aqui em nome dos moradores aqui do Altatubi, hoje 16 de julho de 2014, né? Como é, a prefeitura disse que fez serviço essa semana aqui a terra planais. Senhora, como é que essa terra planais aconteceu aqui? Não aconteceu não, de jeito nenhum, meu nome é Gislande. Gislande, pode ficar à vontade. Mas eles não fizeram nada. Passaram a mata só para o fim e foram embora? Não, a mata me fez-se embora. A senhora aproveita e faça um apelo para que a gente possa levar isso às autoridades e melhorar aqui as condições de vocês, como galerias, pavimentações, porque não existe aqui, né? O modo barato, essas coisas assim, né? Como é aqui o problema de barato e mosquito aqui? Aqui, aqui a minha limpeza aqui é grande. Minha casa é limpinha, eu exergo muito, eu gasto muito com limpeza. Mas é assim mesmo. Enquanto eles vêm, aí para ajeitar. A gente está aqui ao vivo, Altatubiba, a gente está averiguando por que a prefeitura disse que fez uma limpeza e realmente é quem pode constatar que essa limpeza não é limpeza que possa realmente agradar a toda a comunidade. Entra aí, por que eu venho? Pode ficar à vontade. Eu quero que o senhor, eu espero que ele venha ajeitar, bada o mosquito, bada a dengue, tem muitas coisas, muito inseto o rim mesmo. Aí é assim, então, eu quero que a gente ajeite a rua, a rua precisa, né? A pena que a senhora faz para nossos autoridades. A gente ajeita na praça lá na igreja de São João de Itadeu e por que não vem ajeitar aqui? A senhora aproveita e faça sua pedra diretamente para a prefeitura, porque esse trabalho eu vou encaminhar para ela e dizer que a comunidade aqui não está satisfeita porque foi dito, foi feita uma limpeza. Essa limpeza realmente que não agradou a gente. De jeito nenhum, ficou pior. Ficou pior, né? Ficou pior. Como a senhora vê essa galeria escorrendo de noite para o açude a tomar? Como é isso aí, para a senhora? Isso é sim, isso é uma barbaridade mesmo que estão fazendo. Eu quero agradecer a senhora por essa participação e a gente está mostrando realmente aqui a insatisfação de alguns moradores aqui do Alto da Tubila, que foi dito que foi feito pavimentações nas ruas e realmente a gente pode constatar que não existiu isso aqui, né? A senhora quer falar a respeito aqui porque a gente vai levar isso ao conhecimento da prefeitura e mostrar que realmente a comunidade não está satisfeita porque realmente a gente vê que não foi feito limpeza, né? É, ninguém nem viu ela.